E é aqui no Museu da Broa, na freguesia de Capela, que se encontra um dos presépios mais emblemáticos do município de Penafiel. E desde manhã muito cedo que todos trabalham com muito afinco para conseguir terminar esta obra-prima a tempo da sua inauguração. Vamos espreitar essa obra-prima. Sr. Presidente, desde manhã muito cedo, Monsalva de Frio, que estão a trabalhar aqui nesta obra-prima com muito afinco. Isto é assim, todos os anos, já há alguns anos, esta parte, tem-se feito este presépio, não é bem ao vivo, mas com estas características. Então, dada duas associações, temos mais, mas duas associações que se empregam a fundo, realmente, que é o Seca e o Sodecidas. Não está aqui a presidente do Seca, mas... Portanto, e têm feito, aplicam-se de uma forma tal, de uma capacidade de trabalho e de querer, que isto se leva a fazer realmente estas maravilhas, que isto é uma maravilha mesmo. Onde vem aqui muita gente, é digna de se ver. E segunda-feira, se Deus quiser, pela volta das 18 horas, quando começar a escurecer, a feição de se poderes ligar as luzes, vai ser aqui uma festa maravilhosa, com fogo de artifício, essas coisinhas todas, para que o nosso povo, o povo da Capela, tenha orgulho daquilo que as nossas associações fazem, e a Junta, neste caso, também a Junta. Estes elementos são todos feitos à mão? Sim, é um sobrinho meu, o Celso, já agora aproveito para dizer o Celso Moreira, que tem uma mão fabulosa, porque é tudo de riscado assim, tipo desenhador, tem esta habilidade, tem este dom, e é recortado, e no inverno, com o intemperdo, tem muitas imagens, e depois volta-se a fazer novas, e tem uma mão fabulosa para isso, realmente. E jeito, e gosto também. Vamos falar um bocadinho do presépio em si, as figuras que compõem este presépio, não falta nenhum? É assim, que aquilo que a gente sabe, não sei se estaremos certos ou não, mas de qualquer das formas, aquilo que a gente sabe, julgo que estão todas, desde os camelos, os pastores, os ovelhos, os cães de guarda, o coval, as burritas que levam a farinha, e essas coisadas todas, ali no presépio também, a vaca e o burro, julgo que não falta nada. Dentro daquilo que a gente sabe, se faltava alguma coisa, eu peço perdão em nome do Presidente do Junto, porque realmente é uma falha, mas não é por crer, não é? E acho que o sítio aqui também é muito bom, muito bonito, e esse é ainda que falta às vezes alguma figura, as pessoas que perdoem, que também não se apercebem, e também não é por aí que deixem de ter esta maravilha, esta criatividade das nossas associações, muito um orgulho delas. Eu ia referir isso mesmo, além desta obra-prima, está num sítio muito emblemático e muito bonito. Também temos essa sorte, também não podemos ter, o melhor, não podemos ter tanta infelicidade, porque estamos, não é bem acima, estamos muito longe, nós estamos muito longe dos sítios próprios, dos sítios que toda a gente às vezes não sabe as maravilhas que perdem. Olha, aproveito para dizer, há um bocadinho estava aqui um senhor, um casal, se me é permitido, um casal do Porto, perguntou onde é que estava, eu disse, porque lá estava ali a ver, a pôr na colocação das imagens, e me perguntou onde é que estava, está na capela, a penefiar, isto faz todos os anos, todos os anos, ai que lindo, mas ainda estávamos a pôr, ainda vamos pôr ali agora, pôr aqueles pequenos pormenores que depois faltam, e quando é que vai ser inaugurado, vai ser a segunda-feira, eu vou fazer a questão de estar aqui. Portanto, há coisas lindíssimas que nós perdemos, e eu falo para mim também, que a gente desconhece e não sabe as maravilhas que nós temos no nosso país. Ricardo, qual é que foi o teu papel na construção deste presente? Foi mais também na orientação das imagens, como é que íamos colocar tudo, e orientar também a malta, o que é que cada um ia fazer, para também que tudo seja feito, organizado, e dentro do tempo que a gente determina. Há muito que este presépio é feito, como é que começou a tradição, como é que fizeram o convite? Sim, isto foi um convite também feito pela Junta de Freguesia, já há dois anos, que voluntariámos sempre a fazer este evento aqui na Freguesia, também gostámos disto, e também por nós, isto também nunca vai parar. Faça frio ou faça sol, porque com o frio vocês estão aqui desde manhã, neste sábado de muito frio, a trabalhar com muito afim. Sim, também já começámos logo de manhã cedinho, tudo branquinho, mas a gente tem gosto nisto, e a gente faz isto tudo com dedicação, e é tudo feito como está. Serviços de fora, como é que caracterizavas este presépio? Não sei, acho que isto não tem palavras, porque a gente vê, como somos daqui, vemos as pessoas que vêm de fora, e toda a gente fica admirada, toda a gente adora, toda a gente diz bem disso, porque é uma coisa diferente, e o sítio é mesmo alegórico ao presente.